Mas aqui orando pelo avivamento, tem o tempo? Mas aqui orando pelo avivamento, tem o tempo? Então se prepara, quando Deus vai começar a sobrar o vento? Vai voltar a batizar a criança? Levantar confeta em nossos altares? Agora, removo de Deus na casa. Agora, pra isso, eu vou lhe dar um minuto, vou soltar o microfone, e vou deixar você adorar Jesus, me encontro no outro na casa. Vai olhar ou vai adorar? Vai observar ou vai adorar? Vai deixar o espírito soprar ou vai adorar? Não sou Deus. Rebote o rei de Kovaché e Amarayá. Abote o rei de Ná, Senhor, o rei de Ná. Rebote o rei de Ná.